Autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando, está valendo, é pra você, é na Globo Mateu, goooooooool, sabe de quem? Começa na frente Que gol rapaz E tome levantamento pra Arias Bateu, goooooool Sabe de quem? Um gol de cabeça Fala galera, trazendo para vocês o PES eFootball atualizado, ISO de PS2, todos os créditos aí para o editor JRplay Galera, essa versão aqui é a versão com a narração de Luiz Roberto em português do Brasil Vamos conferir como é que está esse jogo Aqui seria amistoso, aqui tem a UEFA Champions League, UEFA Europa League, tem a Master Liga, tem rumo ao estrelato Também rumo ao estrelato para você jogar com jogador que já existe É a Liga, as Copas, aí tem a Comunidade, seleção de estrelas, treino, editar mod, que é o menu editado, galeria e shopping e as configurações As equipes e as seleções, né? Aqui como vocês estão conferindo, é as seleções europeias Aqui mais seleções europeias e aqui as seleções africanas Nessa outra aba aqui tem as seleções das Américas e as seleções da Ásia e Oceania E aqui seria os campeonatos, eu vou dar uma passada rápida porque no outro vídeo eu já mostrei também aqui No caso, a modificação é que esse é a narração de Luiz Alberto, português do Brasil, né? Aqui eu vou mostrar a equipe do Liverpool, passando aqui para vocês Como vocês estão conferindo aí, aqui no eFootball, PS de PS2, ISO atualizado Agora eu vou mostrar aqui a equipe do Chelsea, ó Como vocês estão vendo, excelente, fácil e penteado aqui nesse jogo, galera Como vocês estão conferindo Vou mostrar aqui mais uma equipe A equipe do Tauterna também Aqui, ó Toda atualizadinha para vocês Como vocês estão vendo aí E mais uma equipe aqui, a equipe do Manchester City A equipe do Manchester City aqui para vocês, ó Dando uma passagem aqui rápido nos clubes Agora a equipe do Manchester United também Aqui na Premier League Como vocês estão conferindo aí E agora eu vou mostrar aqui por último a equipe do Arsenal Também aqui no campeonato inglês, né? A Premier League Como vocês estão conferindo aí na tela Agora eu vou passar para mais um campeonato aqui, ó Campeonato francês, ó Campeonato francês Aqui mostrando o PSG, né? É o Paris Saint-Germain Vou mostrar mais uma equipe aqui Vou mostrar a equipe do Olympique de Marseille também, ó Tá toda atualizadinha aqui, ó Tem o Aubameyang já Transferiu recentemente para o Olympique de Marseille Tem o Brasileiro Renan Lodge também, ó Como vocês estão vendo Agora a equipe do Lyon Vou mostrar aqui a equipe do Lyon Placa Zete aqui, ó Tiago Mendes também é brasileiro Como vocês estão conferindo Aí agora, é... Vou mostrar mais um campeonato Seria o campeonato italiano Vou mostrar aqui a equipe da Joel Bentes, ó Como vocês estão vendo Passando aqui para mostrar E eu vou mostrar também, é... Os outros modos Aqui, galera Que sempre tem as pessoas perguntando se está funcionando Eu vou olhar se está funcionando Aí fica de acordo com o que vocês querem É... Para vocês estarem jogando Passando aqui Agora eu vou mostrar o... A Roma A equipe da Roma aqui No... Campeonato italiano Agora eu vou passar para mais um campeonato Vou mostrar o Bad Monique aqui na Bundesliga O campeonato alemão Como vocês estão vendo aí, ó Todo atualizado aqui para vocês O PES e Fútbol ISO de PS2 Agora eu vou mostrar aqui o Borussia Dortmund Também no campeonato alemão E eu vou passar aqui para mais um campeonato Seria o campeonato espanhol Vou mostrar aqui o Barcelona Como vocês estão vendo O Barcelona E agora eu vou mostrar a equipe do Real Madrid também Aqui no campeonato espanhol Passando aqui, ó É o Madrid Aí agora é... Vários times de outras ligas, ó Tem aqui os times árabes, né? Campeonato aí Saudita O Al-Tihad Como vocês estão conferindo Todo atualizadinho aí com as últimas transferências Temos aqui também outros times, né? Da Europa Que estão jogando aí Campeonatos europeus Tem aqui o Inter Miami, né? Que joga o Messi É o time dos Estados Unidos Como vocês estão vendo, ó Passando aqui para vocês E aqui tem também o Al-Nassia, né? Também do campeonato Saudita Que tem aqui o brasileiro Alex Telles, ó Como vocês estão conferindo Passando aqui Aqui, ó Em Copas Novo jogo Tem aqui Copa do Mundo O EFA Euro Taça Africana Taça América Seria a taça das seleções das Américas, né? É porque aqui está a taça Mas poderia ser Copa Aí da Ásia e Oceania É a taça econômica Tipo uma Copa do Mundo Também aqui, né? Aí agora eu vou mostrar para vocês As ligas Seriam os campeonatos nacionais É o campeonato italiano Alemão É a liga, né? É... Liga 1 é o campeonato francês E o Premier League é o campeonato inglês E tipo o Liga Internacional É como se fosse também uma Copa do Mundo Aí agora eu vou mostrar aqui, ó No... Uma estrelata Vou fazer um teste aqui, ó Vou escolher Minha nacionalidade Seria do Brasil Aí aqui eu escolho O campeonato que eu queira jogar É só vamos testar aqui, ó Tá funcionando Aqui eu escolho as posições que eu quero Aí eu vou... Vai esperar carregar Aí chegando aqui, ó Você pode modificar Mas no caso eu só vou testar Vocês podem estar vendo aí Para criar o jogador de vocês Vou apertando aqui X Automaticamente Eu posso até trazer um vídeo depois Detalhadamente Desse rumo a estrelata aqui, ó Pronto Eu vou apertar aqui Para começar Testando o novo estrelato Como vocês estão Conferindo aí, ó Tá carregando Aqui tá com o Inter Miami O Al Nasser Para você começar, né No caso aqui Quem já jogou uma estrelata Sabe que Você tem que começar primeiramente Com um time aleatório Aí o que acontece Depois que você joga essa partida Aí vai... Você vai ser contratado Escolher os clubes que ele quer, né Para você começar a sua carreira No rumo ao estrelato Eu só estou aqui testando Para mostrar para vocês Que está funcionando Esse modo aqui, ó Tem que esperar A carreira está carregando aqui Aí, ó Começou aqui Deixa eu começar aqui Só a partida Para me demonstrar Pronto Começou aqui, galera Tá funcionando, ó Tá funcionando aqui O modo do rumo ao estrelato Aqui, ó Você aperta R2 R2, eu acho L2 Para pedir a bola L2 Estou aqui com o Messi, ó Ou com o Messi O time do Messi Vou até aqui Tentar dar um chute Chutei E chutei para fora Então eu vou voltar lá para o menu Para mostrar o outro modo aqui do jogo No caso é aqui A Master League, ó Novo Aqui, eu vou vir aqui nesse modo Tem um vídeo aqui no canal Eu mostrei esses modos aqui No Bomba Pet Se vocês quiserem conferir aí Eu posso vir aqui, ó Limpar tudo Que eu vou para A Série A Vou mostrar aqui para vocês Que a Master League também Está funcionando aqui, ó Vocês podem estar conferindo aí Todos os detalhes Eu vou só começar para demonstrar Que está funcionando Os modos aqui no No EF Último Pé de PS2 Começando aqui Apertando Aí na Premier League Começa aqui no Pé de Sempre Começa com as negociações Passando aqui Passando aqui Começa com as negociações, né É diferente Vou até começar aqui a partida Começa a partida Aí tem que esperar As negociações Acho que até a quinta Vai Vai rápido aí Esperar para a próxima, né Eu acho que tem que esperar até O quinto período de negociações Para começar uma partida Deixa eu ver aqui Esperando Não pode pular Nem agora Tem que esperar, galera Vou demonstrar aqui para vocês Que está funcionando Vocês têm que esperar Porque sempre vem gente Perguntar se os modos Estão funcionando Eu testo Só que às vezes Eu não mostro, né Porque se eu ficar fazendo No caso aqui Eu estou fazendo Esse outro vídeo Desse jogo Porque é a versão em português Aí eu estou mostrando Os outros modos Que existem nele Que vocês podem estar aí Conferindo Se está Conferindo E jogando Como vocês estão vendo aqui Estou esperando O modo Para começar a partida Para demonstrar Que está Funcionando Prontar Vai começar aqui A partida Seria a primeira partida Do campeonato inglês Como vocês estão vendo aí Vou começar aqui No campeonato inglês Vamos lá Apertei X aqui Vai começar a partida Aqui eu estou com a equipe do Liverpool Só para mim demonstrar, né Como é que está o jogo Aperta no aqui Vai começar aí com a equipe do Liverpool Como vocês estão vendo aí Toda atualizadinha aí Com o David Nunes Luiz Dias Thiago Arnaud Eles são Pronto Começou aqui a partida Galera Eu estou começando até Aqui no campeonato inglês Pronto Começou a partida Como vocês estão vendo Como vocês estão vendo Está funcionando também O modo da Liga Master Agora eu vou voltar lá Para o menu E vou mostrar Aí tem aqui também A UEFA Europa League Vocês podem estar Confirindo também Vou começar aqui Só para ver Que está atualizado As equipes Aperta aqui Posso que apareça Posso que apareça Já Ou também está funcionando O modo da UEFA Europa League Como vocês estão vendo Já comecei aqui Automático Para não derrubir Não ficar muito longo Aí atualizado A equipe do PSV E eu acho que eu escolhi Contra a equipe do Do Monster Unite Como vocês estão vendo Estou atualizado A equipe do Do Monster Unite No modo UEFA Europa League Também está funcionando Está carregando Começou aqui No modo da UEFA Champions Ou UEFA Europa League Esse jogo aqui É UEFA Europa League E Champions League Também Começou aqui Vou sair Aí agora Eu vou testar Aqui o modo UEFA Champions League Competição Novo jogo Como vocês estão Vendo aí Vou escolher aqui Uma equipe Vou escolher a equipe Do Monster City Começando aqui Testando o modo UEFA Champions League Galera Para vocês Estarem conferindo Vou apertar X aqui Para começar logo Como vocês estão vendo Está funcionando Eu estou testando Aqui com O Monster City O Monster City Está carregando Vai começar Aí vocês Tem que ver Qual é o time Que vocês vão escolher Eu não tenho como Eu saber Se todos os times Estão realmente Funcionando Eu estou escolhendo Aqui com a equipe Do Monster City Como vocês estão vendo Está carregando Aqui Creio eu que vai Iniciar a partida Depois Após esse carregamento Aqui Você tem que esperar Um pedaço Começou a partida Lembrando que Eu estou mostrando Com o Monster City Eu não sei Não tem como Saber Se todos os clubes Estão funcionando Como vocês estão vendo Está funcionando Aqui com o Monster City Temos os estádios São 17 estádios Como vocês estão Conferindo 17 estádios Vocês podem Estar escolhendo Vou escolher Aqui até O Atirad Do Monster City Esse aqui eu vou botar Sol Verão E dia Aí agora Aqui também Tem as bolas Tem 20 bolas Para vocês Estarem escolhendo Vou ficando por aqui Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu estarei respondendo A todos vocês E até o próximo vídeo Valeu